Olá pessoal, contabilistas do Brasil e de Portugal, é uma honra, uma alegria, uma satisfação receber aqui Silvia Maia, que é contabilista certificada em Portugal e Robson, que é sócio da Gestos, uma empresa de contabilidade de Natal, no Rio Grande do Norte, Brasil. E nesse momento de integração entre os dois países, entre a divisão de conhecimentos, a divisão de oportunidades, de um momento de networking, de troca de experiências, eu me sinto muito honrado de ter você aqui, hoje é dia 22 de julho, 14 horas e 1 minuto no horário do Brasil, em Lisboa. Silvia, que horas é aí em Portugal agora? Parece que foram 18 horas, acho que é em Portugal. 18 horas, muito bem. Silvia, vamos começar pelas senhoritas, pelas senhoras. Como é o processo aí em Portugal? Como é que os contabilistas estão lidando com esse momento difícil, com esse processo de mudança do físico para o digital, as transformações todas que estão ocorrendo? Quais são os principais desafios antes, durante e depois deste momento tão complexo trazido para a gente aí pelo convívio? Sim, boa tarde a todos. Eu desde já também agradeço bastante o convite do Roberto. Eu de facto tenho tido a honra também de participar aqui em algumas sessões, de assistir algumas sessões, desta vez participar, que de facto o Roberto tem sido aqui uma... Temos dado aqui outra visão do outro lado do Atlântico, não é? Sobre este setor da contabilidade. E como eu costumo dizer, tem sido a pessoa que quando a gente diz assim, olha, está meio cheio ou está meio vazio, não é? Ou o Roberto diz, depende, tens sede, não é? É um pouco assim. E portanto tem sido aqui uma saída da caixa, não é? De facto, o meu contributo aqui em relação a toda esta anemia, toda esta situação que nós temos ainda a viver, e aqui no mercado português, é que de facto o mundo da contabilidade já era um mundo muito carregado em termos de obrigações fiscais, em termos de obrigações legais, em termos de muita burocracia para o lado dos contabilistas, a quem os clientes recorriam, porque o contabilista, pelo menos cá em Portugal, não é? É aquela pessoa a quem eu costumo dizer, não é? Como dizia um professor meu, é a pessoa a quem nós entregamos as chaves de casa, não é? É a pessoa de confiança de qualquer PNE. Portanto, é aquela pessoa que sabe tudo e que, por outro lado, os clientes também estão à espera, resolvam tudo, não é? Portanto, antes de todo este tema do Covid, já existia muito essa visão, não é? E os contabilistas já se sentiam, a maior parte deles, com pouco tempo para atender às outras necessidades de clientes, a dar-lhes mais uma visão mais estratégica, mais de gestão, mais de apoiar os clientes de uma forma distinta. Durante o período do Covid, o que se sentiu foi, de facto, preocupações adicionais, em termos de uma passagem, não é, abrupta que teve que existir para o teletrabalho e, portanto, se já existiam problemas na entrega de documentos, nos atrasos, nos envios de informação, esses problemas passaram a ser o contabilista ter pessoas em teletrabalho e, por vezes, ter de se socorrer com saco, não é? Para andar a distribuir pelos colaboradores que tinham em casa para que eles conseguissem assegurar o trabalho e, por outro lado, tinham as empresas, os clientes, completamente debaixo d'água, não é? Em termos de caixa, muitos deles, em termos de oxigênio e, portanto, quando existe falta de oxigênio, as pessoas tendem a ser ainda mais emocionais, não é? E, portanto, atravessaram aí essa fase de maior cobrança ainda dos contabilistas, não é? Precisavam disto, precisavam daquilo. Foi ativado aqui o tema dos lay-offs em Portugal, ao qual muitas empresas aderiram e que existia aqui muita informação contabilística também que era necessária e que eram eles que asseguravam esse processo, assim como toda a derrapagem de impostos, não é? Que também aconteceu no Brasil e, portanto, também aconteceu isso, precisamente, deste lado de cá de Portugal, não é? E, portanto, a cobrança continuou. E agora, que começámos, assim, a ver um bocadinho de sol, não é? Começamos todos a desconfinar mais um pouco. Temos um cenário de muitas empresas com grandes problemas de tesouraria, não é? Continuam a apoiar-se muito nos contabilistas para esse lamentar, para essas mágoas, não é? E continuamos a ter, em grande parte dos casos, muitos contabilistas com essa necessidade de cumprir obrigações fiscais, de cumprir obrigações legais e de ter pouco tempo para esse acompanhamento mais estratégico dos negócios, dos clientes e dessa visão mais de gestão deles próprios. Espero ter esclarecido a tua questão. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Você que está assistindo aí agora, queria agradecer aí a Vanessa, ao João Rodrigues, ao Watson, à Clenice Cacheta, Clenice. E quero, antes de passar a palavra para o Robson, para ele colocar a perspectiva dele do lado brasileiro, da situação dos contabilistas, ou... A gente fala contabilista, né, gente? E aí, Simone, tudo bem? A gente fala de contabilistas... Em Portugal, o termo mais usado é contabilista. No Brasil, a gente fala mais contador ou profissional da contabilidade, né? Mas são diferenças compreensíveis para ambos, né? Enfim, eu queria mostrar para vocês, ou pelo menos relatar para vocês, alguns dados aqui interessantes que eu obtive de uma pesquisa realizada por uma empresa de software aí no Brasil. Os contabilistas, os contadores, os escritórios de contabilidade no Brasil, em fevereiro de 2020, tiveram um aumento de faturamento, ou faturação, como dizem os portugueses, em relação a janeiro, de 0,08%. Em março, os escritórios de contabilidade tiveram uma queda de 0,14% em relação ao fevereiro. Em abril, houve um aumento de 5,83%. Em maio, uma queda de 4,35%. E em junho, um aumento, novamente, de 6,85% no faturamento total dessas empresas de contabilidade estudadas aqui por essa empresa de software. E o que acontece? Na prática, houve uma resiliência, uma flutuação pequena na faturação dos escritórios de contabilidade no Brasil, mostrando que eles foram um pouco afetados pela crise, e alguns até tiveram grandes oportunidades aí nesse momento. Robson, esse dado estatístico, corrobora aí com a sua percepção do mercado também, como é que você está enxergando o Brasil, os contadores, os profissionais da contabilidade aí no Brasil nesse momento? Olá, pessoal. Boa tarde aqui no Brasil. Boa tarde, boa noite para quem já está em Portugal, já passa as 18 horas. Roberto, esse é um número que realmente eu entendo que está condizendo com a realidade, né? Condizendo com a realidade. Eu me recordo de um livro que eu li já há algum tempo, o título do livro chama Migração de Valor, né? E, na realidade, esse livro trata muito com a questão onde a economia se movimenta e o valor migra entre as empresas, migra entre os negócios. E, na realidade, essa migração de valor, ela se dá muito pela oportunidade, se dá muito pela especialidade que a empresa, que as empresas, mesmo no mesmo segmento, têm. E é o que eu percebi. Quando essa pesquisa traz esses números, né? Nos apresenta esses números, mostra claramente que as empresas contábeis, que estão mais estruturadas, que já vinham em um processo, em um trabalho de melhoramento dos seus processos, de digitalização dos seus documentos, enfim, viram uma oportunidade, então o impacto foi menor. As empresas que já vinham trabalhando nesse processo, certamente tiveram mais tempo de se aproximar dos seus clientes. E é exatamente isso que esse momento, o que os clientes estavam pedindo. Se você já tinha uma relação próxima, se aproximar ainda mais, estar junto desses clientes, entender o momento para que pudessem juntos passar por esse momento. Então, respondendo a tua afirmação, sim, é uma realidade que nós estamos vendo e é uma realidade muito forte no mercado. E, Robson, como é que você começou aí na Gestos, esse projeto ou processo de mudança de um modelo tradicional de escritório de contabilidade para um escritório mais inovador, mais moderno, mais ágil, mais eficiente. Na realidade, até gostaria aí que, para quem não conhece a sua empresa, que você contasse um pouquinho isso da Gestos aí para o pessoal. Até porque as realidades são muito diferentes entre o Brasil e Portugal no que diz respeito a tamanho, né? Quantos clientes você tem? Quando é que começou a Gestos? Quantos sócios são? Quantos funcionários vocês têm? Dá uma ideia para o pessoal do que a gente está falando. Legal. É um prazer compartilhar isso com vocês. Na realidade, a Gestos é uma empresa que esse ano nós estamos fazendo aniversário. Ela foi fundada em 91, então já tem um tempo, né? Estamos caminhando aí para os nossos 30 anos. Então, é uma empresa composta por quatro sócios, né? Mais à frente eu vou falar um pouquinho disso. Hoje, nós temos aproximadamente 85 colaboradores, o número de exércitos, entre 80 e 85 colaboradores. Hoje, clientes que nós controlamos, porque tem um núcleo que se dedica às pequenas e médias empresas, e outro que é um tratamento onde a gente faz um serviço contábil dentro do próprio cliente. Mas, unindo esses dois mercados, esses dois nichos de clientes que nós atuamos, nós chegamos aí perto de 500 empresas que nós temos junto aqui, conosco, fazendo um trabalho de apoio da empresa contábil junto com o cliente. A questão que você colocou no início, perguntando como começou essa inovação, como se deu esse braço aí, o pontapé de tecnologia, de transformação que nós temos, eu entendo que é muito pela pluralidade que nós temos desses quatro sócios que hoje estão na empresa. João Henrique é um sócio que cuida do nosso, que dá parte administrativa financeira e também da questão de marketing, ele tem muito essa relação de posicionamento das gestos. O Flávio e a Meire são os dois sócios técnicos, técnicos que cuidam da operação contábil como um todo. Esses três, inicialmente, têm formação contábil. Por fim, eu, minha formação não é em contabilidade, minha formação é em tecnologia. Já nessa época, ainda em 90, 91, 96, enfim, nós já entendíamos o quanto a tecnologia é importante. Então, essa inovação por parte da gestos e estar um pouco à frente buscando essa solução, buscando as soluções, dá-se, principalmente por conta dessa pluralidade. Então, tem um sócio, no caso eu, que tem mais uma afinidade, um conhecimento e um entendimento de quanto a tecnologia é importante para uma empresa de contabilidade. Nós avançamos esse processo de transformação e até em fevereiro, até em fevereiro desse ano, estivemos, estivemos em Portugal, conhecendo um pouco de algumas soluções que tem em Portugal e que complementam o que a gente já vem buscando para gestos. Silvia, aí em Portugal, é comum existirem escritórios desse porte ou a maioria são pequenos empresas, pequenos escritórios de contabilidade que atendem uma quantidade menor de clientes. Como é que é a realidade aí na sua forma de ver o mercado de contabilidade em Portugal? Sim, no caso de Portugal, de facto, nós não temos essa realidade de escritórios com 80 pessoas. De facto, eu não vou dizer que não existe, mas, de facto, é um conceito que aqui, quando provavelmente chega uma determinada estrutura, a empresa, acaba por internalizar a contabilidade e não continuar com o prestador de serviços ou com o conceito de BPO, não é? Como muito se utiliza aí no Brasil. Aqui em Portugal, a realidade é que os escritórios de contabilidade são muito mais pequenos, não é? Com uma equipa muito mais reduzida. Maior parte deles assentos num ou dois sócios que são os próprios contabilistas da empresa, não é? E depois, com uma determinada estrutura, agora, de facto, não se assiste a esse volume nem a essa segmentação de processos, não é? Que temos assistido, que tem visto essa realidade no Brasil. Isso, para Portugal, de facto, não é essa realidade. Aquilo que o Robson falava também, pronto, desta questão, desta apetência tecnológica, eu diria que é uma realidade que, cada vez mais, temos uma geração de contabilistas que vai assimilando, não é? De que é um facto, é uma necessidade, é tremendo para sobreviver, não é? Para um escritório de contabilidade, atualmente. O otimizar processos, democratizar a tecnologia, não é? Dentro do gabinete, para conseguir ter tempo para atender aos seus clientes. Mas, de facto, eu acho que nós ainda estamos, a minha perceção é que nós estamos a anos-luz daquilo que já vejo na contabilidade brasileira, não é? Existe, de facto, aqui uma mudança de mindset que eu tenho vindo a assistir, que aconteceu há bastantes anos atrás no Brasil, que foi o próprio Estado que veio dizer têm que emitir notas fiscais, não é? Isso foi uma mudança que acabou por gerar com que as empresas tivessem que se ajustar e tivessem que trabalhar muito mais cedo com processos tecnológicos e começassem a perceber muito mais rapidamente que aquelas tarefas rotineiras, que softwares que têm mais é que integrar tudo e que fazer tudo, eram um caminho, não é? Aqui em Portugal, não. Existiu muito sempre a figura do contabilista como sendo a pessoa que trata da parte fiscal, da parte legal, em que, como é óbvio, não é? Temos experiências de grandes empresas e de médias empresas que, como é óbvio, têm a contabilidade como instrumento de gestão, mas temos muitas micro, temos nosso tecido empresarial, muitas microempresas e muitas pequenas empresas que, de facto, a contabilidade não é o verdadeiro instrumento de gestão que deveria ser para se perceber o caminho, não é? E, portanto, isso, de facto, é uma defesa abismal que eu tenho visto nestas duas realidades. Assistimos, de facto, a essa necessidade dos contabilistas se encaminharem, não é? No ano passado, tivemos aqui a porta aberta em termos de estado para a desmaterialização das faturas, que foi mais um passo aqui que alavancou todos os processos de desmaterialização do documento e que temos aí o caminho aberto para prosseguir. Mas, de qualquer modo, essa visão de que é preciso otimizarmos rotinas, é preciso otimizarmos projetos, processos, é preciso integrarmos a tecnologia no escritório. Esse mindset de contabilista de dedicar tempo para a estratégia e para ajudar na gestão do cliente é um mindset que eu ainda noto um pouco nos passos atrás do mindset do computador brasileiro. Silvio, só para te deixar um pouco mais tranquila, tá? Eu tenho dados aqui de 2017 no Brasil, a gente tem aqui em torno de 70 mil escritórios de contabilidade, na média são dois sócios, cada escritório tem dois sócios e 11 funcionários. Só que se a gente fizer uma separação, um corte entre os 80% menores dos escritórios e os 20% maiores, a gente vê diferenças muito grandes. Por exemplo, os escritórios menores, 80% dos escritórios no Brasil tem seis funcionários apenas e a média dos 20% maiores é 36, né? Ou seja, nós não estamos falando aí de coisas também muito diferentes de Portugal quando a gente vai para aquele universo da maioria dos escritórios de contabilidade do Brasil. Em termos de quantidade de clientes, os 80% menores tem 52 clientes só, né? Mas os maiores já passam de 200. Então, assim, no Brasil a gente vive duas realidades também. A gente tem a diferença que é muito grande, 20% de 70 mil escritórios a 14 mil escritórios de contabilidade que já tem uma estrutura bastante bem desenvolvida, bastante estruturada com área de marketing, com área de tecnologia, com departamentos de tecnologia, departamento de marketing, departamento de recursos humanos e o que a gente vê aqui também são os novos entrantes, né? Ou herdeiros, sucessores dos pais que fundaram os escritórios ou recém-formados criando novos escritórios já com uma mentalidade muito, muito avançada, uma geração muito ávida por tecnologia, pensando no atendimento a cliente, pensando em atividades mais consultivas, né? Em automatizar esse processo mais operacional de cálculo de impostos, de cumprimento de obrigações, mas antes de voltar para o Robson, que eu estou muito curioso com o que o Robson tem feito lá na GESPUS, eu queria te perguntar uma coisinha aí sobre Portugal. Recentemente foi, eu não sei se o termo que vocês usam, é publicado, um decreto-lei, né? Sobre a desmaterialização de documentos. O que que isso significa para os contabilistas aí na prática? Sim, na prática significa que, desde que contam determinadas regras de arquivo digital, os clientes podem prescindir da obrigação do arquivo físico, do arquivo em papel. Portanto, depois de registrado o documento, existir uma ligação entre o documento contabilístico e o arquivo digital, um conjunto de requisitos mais técnicos, até diria, não é? Em termos de arquivo, os clientes podem simplesmente deixar de ter papel. Os escritórios de contabilidade podem deixar de ter papel. Ou seja, nós neste momento existem condições em termos de enquadramento legal, que era algo que não existia até o ano passado, existem condições para que uma empresa hoje esteja a digitalizar os seus documentos, enviar-os digitalizados para o seu contabilista e simplesmente não ter que os entregar a ninguém. Portanto, deixar de haver pastas. Isto não é para, aplica-se inclusive com retroatividade se a pessoa quiser fazer essa recuperação, mas a partir daqui para a frente o que acontece é que nós vamos começar a poder fazer, dispensar o documento. Isto próprio leva a que, por razões de contingência de espaço, não é? Por razões que agora o Covid ainda veio colocar aqui um peso adicional, não é? Por causa de todas estas questões, das deslocações e dos teletrabalhos e como havia aqueles mitos no início do papel, de tocar no papel, não é? Portanto, tudo isso fez com que exista aqui uma preocupação e exista aqui um alavancar de possibilidades nessa matéria, não é? Eu posso concordar convosco que nós, no nosso caso em concreto, na empresa em que eu tenho a responsabilidade financeira da empresa, nós não enviamos papéis para o nosso contabilista. Nós, durante o ano de 2020, nós tivemos todo este ano a enviar, já damos, no último número que eu tive acesso, viemos em 1400 documentos, que nós chegaram às instalações do nosso contabilista para que fosse contabilizado, para que fosse digitalizado e para que fosse, para nós termos acesso em qualquer parte a esse documento, não é? Portanto, tudo isso vem aqui alavancar de uma forma muito forte todo esse processo de envolvimento tecnológico dos contabilistas ou dos contadores, se quiserem assim. Muito bem, Silvia. Agora, Robson, aí no Brasil, tem hora que, uma hora eu vou trocar, eu vou falar Brasil, Portugal, uma hora eu vou falar que o Robson está em Portugal e a Silvia no Brasil. Quase fiz isso agora. Também, nós tivemos recentemente aqui algo similar, não foi? Uma legislação que permite a desmaterialização de documentos. Você tem aplicado isso aí na gestos também? Sim, antes até de falar desse tema, Roberto, deixou, Silvia colocou um fato interessante quando ela estava falando dos gabinetes contáveis em Portugal, do quanto no Brasil nós estamos à frente. Compartilhar contigo uma experiência positiva que eu tive em fevereiro desse ano conversando um pouco com contabilistas, com contadores, também tendo a oportunidade de conversar com alguns empresários e vejo uma diferença sutil, conversando com um deles, o meu fluxo de caixa, o meu contador sabe, ele toma conta do meu fluxo de caixa. Se nós olharmos isso na realidade do Brasil, enquanto escritório de contabilidade, isso é algo meio que distante. Então, você vê que não é uma distância tão grande de quão avançada está a contabilidade no Brasil. Na realidade, eu poderia dizer que nós temos um número de obrigações bem maiores, por conta, inclusive, da complexidade tributária que nós temos no Brasil, e isso exige das empresas contábeis com dedicação para atender isso do físico, entendeu? Então, é uma diferença sutil, mas que coloca o contador num papel muito relevante junto à empresa de ajudar na sua própria gestão. Voltando para a pergunta que o Roberto fez, sim, acho que até a gente pode citar dois pontos nesse item. em Portugal, nós temos já em andamento algo semelhante ao que nós temos para ser aprovado no Brasil. No Brasil, ano que vem, entra a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Em Portugal, isso já está em vigor, que a RGPD de regulamentação diferente de lei, lei no Brasil, regulamentação em Portugal. Então, esse é o primeiro ponto, que a gente trata basicamente da exposição de dados, colocando de uma forma mais ampla. e a digitalização dos documentos, se eu poder descartar os documentos, sim, essa lei foi sancionada, ela já pode, já vai começar a ser aplicada. E no Brasil, ela está trazendo uma segurança adicional, está no debate final, nos entendimentos, onde os documentos vão poder ser digitalizados e como aqui no Brasil nós temos uma característica do certificado digital, aquilo que dá uma assinatura eletrônica no documento, apesar de, tecnicamente falando, vamos colocar um pouquinho de informática aqui na história, já existia a RGPD da segurança daquele documento que é um documento igual ao original, a gente ainda tem, de certa forma, um advento da assinatura digital. Então, isso vai dar uma tranquilidade muito grande para quem armazena digitalmente e saber que vai poder descartar realmente fisicamente o documento. Então, as empresas atentas a esse modelo de negócio, como o Silvia colocou que durante o ano de 2020 não mandou praticamente papel para o gabinete contábil, essa é uma tendência que nós devemos buscar cada vez mais. Quando a gente coloca que vai digitalizar, que vai informatizar e tal, é informatizar, mas de uma forma que já existe um processo, uma segurança jurídica, no caso, no Brasil, portais, em Portugal também, que nos dá o respaldo de trilhar esse caminho. Certo. Sim, nós aqui... Fica à vontade, Silvia. Sim, eu ia dizer mesmo que essa necessidade, é que esse receio que o Paulo disse me falava, essa resistência à mudança, aqui em Portugal, ela não é diferente. Nós temos também, há sempre aquele receio, então eu agora vou pôr os papéis fora e depois, se me pega e vem e depois não sei o quê, é a resistência de como é que eles vão ser guardados, como é que não vão ser guardados, como é que eles ficam aqui, se estou a cumprir tudo, se não estou a cumprir tudo, essa resistência cá também existe, não é óbvio. Mas, de facto, também assistimos ao movimento dos próprios softwares que estarem a caminhar para dar essa segurança, não é? E para contribuir para que... Atualmente, nós temos aqui, eu conheço casos de contabilistas que têm que ter uma garagem ao lado, não é? arrendado, há um espaço ao lado para terem pastas, não é? Para terem pastas de documentos. Esse é o cenário atual, não é? E ainda temos aquele protótipo de entrar num gabinete de contabilidade e ver muitas pastas por todo o lado. E eu acredito que nós, esse é o cenário atual, mas acredito que daqui a uns anos e não serão muitos, nós vamos entrar num gabinete de contabilidade e vamos estar numa... num outing aí, não é? Em que está tudo no sítio, em que está tudo muito arrumadinho, muito limpinho, não é? É isso que eu acredito que, de facto, vamos caminhar por aí. Por outro, de facto, por um lado, temos... Isso eu noto por nós mesmos, noto que uma coisa é o contabilista ter que gerir aquele volume de papéis que o cliente ia lá entregar uma vez por mês e depois ele tinha que lançar tudo no instante para cumprir as obrigações fiscais, não é? Outra coisa é nós podermos ir recebendo os documentos, isso também é uma análise que eu faço sempre que posso, que é perceber o nosso fluxo de documentos de nós para o gabinete de contabilidade, porque sempre que há picos, não é? Nós não podemos depois crer que do outro lado tenhamos o contabilista também a reagir a esses picos, não é? E, portanto, nós corpos como clientes procuramos ter a nossa contabilidade o mais em dia possível para que também e facilitar o trabalho também ao contabilista, não é? Mas isto, de facto, é um caminho, é um caminho ao qual há sempre alguma resistência e tem que haver aqui uma apetência tecnológica, não é? Por parte dos clientes para fazer esta alteração e um acompanhamento grande e uma resiliência grande por parte dos contabilistas. Bom, Robson, nós temos uma pergunta aqui do João Assunção, ele está querendo saber qual é o maior obstáculo que você vê na integração ou na transmissão de dados, da troca de documentos na forma digital entre o contabilista e seus clientes. Como é que, quais são esses obstáculos e como é que você supera esses desafios? Olha, Roberto, a pergunta é muito interessante, a pergunta é muito interessante porque esse item perpassa por aquilo que nos já foi ofertado de tecnologia e quando eu coloco esse termo é que muito, já alguns anos, posso dizer alguns anos, porque a coisa passa muito rápido, nos foi disponibilizado ferramentas como o Google Drive, como o Dropbox, como o OneDrive, uma série de ferramentas onde eu posso armazenar os meus documentos, né? Onde eu posso, eu não chamo de armazenar, eu vou dizer, eu posso salvar os meus arquivos, né? Talvez usar essa terminologia. E aí o desafio vem exatamente em isso, o desafio vem em nós, contadores, contabilistas, conscientizarmos os nossos clientes que ele precisa ter uma gestão de documento mais eficiente, que essa gestão de documentos contemple a própria lei que permite, ou a regulamentação que permite que o físico seja descartado, a lei que permite que a LGPD e a RGPD, como eu falei no início, com a privacidade de dados. Então, o Dropbox ou outra ferramenta dessa, é claro, tem uma facilidade, você arraixa com o Drive, etc. Mas, hoje, a gente já conseguiu quebrar um pouco dessa barreira com as facilidades que algumas ferramentas de mercado já têm, que fazem a mesma coisa de uma forma com inteligência nesse produto. Então, essa barreira está menor na forma da gente implementar esse processo. E como é que nós, na GESP, fizemos isso? Na realidade, nós optamos inicialmente por fazer um dever de casa. Qual é o dever de casa? Nós já temos na empresa, assim como a gente já colocou, alguns documentos de clientes que ainda mandam o papel para a gente, isso diminuiu muito, mas ainda mandam, não vou dizer que acabou, e nós fizemos a seguinte experiência. Nós passamos a digitalizar esses documentos e entregar para o nosso cliente já digitalizado em uma plataforma onde ele possa gerir esses documentos. Então, isso foi bacana porque quebrou uma barreira da forma como ele envia a ferramenta, ele conseguiu perceber valor, conseguiu perceber que ele poderia colocar ali não só os documentos que ele enviaria para a contabilidade, mas também documentos da sua própria empresa que ele precisa armazenar. Então, dessa forma, respondendo a pergunta que eu acredito à Sussan, respondendo a sua pergunta, a Sussan, a gente conseguiu melhorar mais essa relação, conseguiu deixar de uma forma mais simples e implementar nos clientes. Muito bem. E me conta uma coisa, como que começou esse processo? Você teve uma ideia, surgiu a partir de uma necessidade, surgiu a partir de uma experiência que você viu em algum lugar, como é que você começou isso? O que foi o fator motivador para você começar essa transição? Roberto, essa transição ela começou da seguinte forma, como eu falei no início, a gente tem basicamente dois núcleos de atividades na empresa, que a gente atende a pequena empresa em clientes maiores e nesses clientes maiores a documentação está toda no cliente porque a nossa equipe está lá. A gente já usa um software integrado desse cliente, a documentação já vem muito de forma eletrônica e papel é algo que passa pouco nessa realidade dos clientes maiores com o R&D integrado no próprio cliente. Quando nós olhamos para dentro da atividade da GES, da forma, vamos colocar, tradicional de fazer, nós percebemos, olha, o que não dá para a gente aplicar também a digitalização, receber isso de uma outra forma que não seja digitalizado, que não seja manual. Então, pego um exemplo, nós temos um cliente que é em Fernando de Noronha, então, praticamente, toda a operação desse cliente nosso para em Fernando de Noronha, como é que ele ia mandar? Seria um prazer buscar a documentação em Fernando de Noronha, que todo mundo quer buscar essa documentação lá, mas ele começou a transitar, começou no início na ferramenta do Google Drive, onde ele disponibilizava, depois passou para o Dropbox, às vezes Dropbox e Google Drive, mas ele percebeu que essa forma de digitalizar é diferente para ele, é diferente. Então, veio disso aí, veio do que a gente conseguiu perceber nos clientes externos nossos e que a gente tinha que fazer um trabalho para colocar essa digitalização da mesma forma com aqueles que a gente faz a contabilidade que ele corre interna. E aí em Portugal, como é que está esse processo? Os escritórios já estão começando a começar os seus projetos de digitalização, de armazenagem de documentos em meio digital, de troca de informação digital entre os clientes. Como é que está isso aí? Eu acho que aqui nós também temos vários segmentos, nós temos, de facto, empresas maiores, como eu dizia, com contabilidade integrada, em que já existe muito mais essa preocupação, existe já muito mais essa motivação, não é? Os próprios responsáveis da IT, dessas empresas, procurarem saber mais e procurarem soluções mais tecnológicas, não é? Porque existe aqui um caminho, não é? Começando a digitalização e passa depois necessariamente pelo, passa por este, neste caso que estamos a referir, estamos a falar de um arde-sol de faturas entre cliente para o contabilista, não é? Ou neste caso, como a qual é o senhor dizia, era substituir só o cliente para digitalizar e para, no fundo, lhe criar aquele hábito do que pode dar dois cliques e perceber qual é o documento, não é? Pronto, isso aí é uma mais-valia que, de facto, uma experiência só um cliente que utiliza é que lhe dá o devido valor, não é? e temos, de facto, muita motivação pelo tema. Existe, de facto, alguma resistência? Existe, não digo que não, não é? Nomeadamente, nós somos contabilistas mais tradicionais, se assim quisermos, não é? Nós aqui em Portugal tivemos algo curioso que até há dias foi referido até pela outra pessoa da contabilidade numa formação nossa, que foi uma passagem que existiu cá para o SNC. Nós tivemos aqui uma alteração do nosso plano de contas há uns anos atrás e nessa altura em que mudou o plano de contas havia contabilistas que diziam eu vou deixar de ser contabilista, eu vou-me embora, não é? Vou fechar a porta. Já não sei fazer contabilidade. Havia aqueles que se adaptaram, não é? E depois havia aqueles que diziam epá, vamos fazer uma tabela e vamos usar aqui um software alto, não é? E isto vai-se tudo resolver e aqui é mais ou menos assim, não é? Portanto, nós temos aquelas pessoas que vão continuar no canal da resistência, pronto. Temos aquelas pessoas que já estão muito atentas ao tema e que querem mudar e que estão à procura de caminhos para e temos também um próprio movimento, não é? Das principais software houses que também procuram estar aqui muito atentas a esse tema para também acompanharem estas soluções. Posso me permitir aqui uma curiosidade? A gente está no evento falando aqui de boas práticas entre o Brasil e Portugal, não é? Você colocou um item que até queria que você falasse mais um pouquinho só dele, Silvia. Você falou só, olha, teve uma mudança que foi feita você falou pela SNC que é similar ao nosso conselho de contabilidade aqui, a Penacom, enfim o órgão que regulou a outra contabilidade onde foi alterado o plano de contas onde foi alterado o plano de contas então quer dizer que aí em Portugal nós temos um único plano de contas que atende a todas as empresas é isso? É isso! Olha só! Olha aí falando em boa prática então assim aqui no Brasil nós estamos muito longe disso aqui cada conta cada empresa pode cada vamos chamar assim cada gabinete cada escritório pode ter um conjunto de plano de contas cada empresa pode ter o seu individual tanto que do advento de uma das obrigações que nós temos com o governo o governo criou um plano criou um plano de criou um plano de de contas referencial que é pra exatamente dizer olha a minha conta que eu utilizo aqui em gestos por exemplo ela é a conta tal referencial pro governo então são planos de contas diversas então isso é uma boa prática que podia chegar um dia no Brasil e ter um plano único imagina o quanto isso não facilitaria a vida de todos a vida de todos eu sei que aí no Brasil há diferentes estados portanto nós também estamos a falar aí quase que do tamanho de uma Europa no Brasil portanto estamos a falar em não sei quantos estados e não sei quantos impostos e de fato a parte da é uma coisa é uma carga que eu acredito que aí a parte de fiscalidade é uma parte pesadíssima você falou um pouco rápido até colocando aqui para os colegas aqui do Brasil SNZ que é o sistema de normalização contabilística contábil em Portugal então ele faz a norma com isso nós já tínhamos antes um outro plano de contas portanto isto foi uma mudança que existiu mas nós já tínhamos essa base criada portanto já existia anteriormente o plano de contas alterou sofreu ajustamentos mas nós já o tínhamos ou seja nós já creio que já há muitos anos mesmo pelo menos eu me lembro a nossa contabilidade sempre teve uma estrutura base à qual tinha que acontecer por exemplo a minha conta 12 há de ser sempre depósitos à ordem pois o que acontece é que eu individualmente posso desdobrar aquela conta para as contas que eu quiser eu posso ter por exemplo uma conta por banco posso ter um desdobramento e esse desdobramento posso fazê-lo à minha medida mas os depósitos à ordem vão estar sempre na conta 12 isso aí em todas as empresas que façam aqui que prestem contas ao Estado Português terá que ser assim e de facto isso depois leva-nos é que facilite necessariamente todo o tratamento de dados a nível da administração tributária eu acho que essa boa prática olhando um pouco o mercado de Portugal foi que inclusive nos fez aí como disse Roberto atravessar o Atlântico e ir até Portugal para colocar trazer até a GESUS uma solução de digitalização que tem DNA português é 100% português o produto que nós usamos aqui na empresa hoje e eu entendo que essa troca das boas práticas elas vão ocorrer tem muita coisa a aprender parte a parte e no Brasil posso dizer que a gente está no caminho para dar esse passo a reforma a reforma tributária que está em pauta hoje começando a ser pautada no Senado na Câmara o governo defendendo já conversando com empresários aqui no Brasil vai nos trazer uma simplificação da operação contábil e tributária muito grande certamente isso vai nos permitir melhorar ainda mais os nossos processos entender que pode ser mais simples como a contabilidade de certa forma é mais simples em Portugal e quem sabe talvez um desejo um sonho para os contadores aqui no Brasil a gente passar até quase que um plano de contas único então isso traz um ganho de performance quando você pensa em tecnologia em utilização de ferramentas muito amplo eu fico um só idêntico gosto disso em pensar em pensar numa troca de experiências e um plano de contas único sem dúvida em termos de tributos nós curiosamente trabalho bastante com uma pessoa que é contabilista em Portugal e também é contabilista no Brasil portanto ela é brasileira e depois veio para cá fazer um mestrado e trabalha cá em Portugal e ela diz bem realmente em termos de impostos pronto aqui tudo bem nós temos do calendário mas no Brasil aquilo é uma penótida de todo tipo de ISS e PIN e COFIN e sei lá mais o que impostados e programas de atividade e o que é que seja pronto aqui não é tão grande as obrigações também existem não são tão poucas quanto isso também pois agora temos a célula IES que está para tratamento de dados em massa do Instituto Nacional de Estatística e para análises de empresas e para tudo isso e que de facto é um documentozinho assim com umas 70 páginas portanto que é uma obrigação das empresas terem que entregar aquilo anualmente portanto as obrigações também existem mas reconheço que o grau de exigência do ponto de vista tributário é distinto não é? e mesmo e é uma situação que por isso mesmo também é muito preocupante sempre para as empresas não é? é sempre um dos aspectos nós não é por acaso que temos em muitas situações nós temos que ter as declarações de entrega de assurância social as declarações de entrega de impostos sempre atualizadas porque isso de facto são solicitações muito recorrentes quer do ponto de vista de banca quer do ponto de vista de clientes quer do ponto de vista de grandes fornecedores são pedidos recorrentes e isso lá está é o tal tipo de informação que nós hoje em dia vemos no sistema que o Ramos estava a dizer em que nós temos oportunidade não só de desmaterializar tudo o que sejam contas a pagar o processo de contas a pagar neste caso como também teremos todas as outras tipologias de documentos como também aqui um caráter de organização que muitas vezes é necessário isto para um escritório de contabilidade que trata um determinado número de clientes tem que existir um local único onde esteja lá sempre a certidão disto a declaração daquilo aqui é chamada modelo 22 e a declaração anual de impostos portanto tudo isso tem que estar muito sistematizado e as necessidades acabam por ser muito parecidas e de facto essa necessidade de organização sem estarmos aí nas dropboxes e se estarmos cada um com o seu sistemazinho essa necessidade de standardizar processos e informação de clientes é de facto uma mais valia de todos estes processos e que quem estiver mais à frente nestes desafios acredito que daqui a uns anos também esteja mais à frente em termos de acompanhamento do cliente sem dúvida alguma nós já estamos caminhando para os dez minutos finais da nossa conversa eu sei que você que está nos assistindo está cheio de dúvidas tem muitas questões que eu gostaria de falar com vocês tanto portugueses quanto brasileiros mas todas as quartas-feiras no mesmo horário no mesmo canal no canal aqui do BizDocs que é o software que patrocina este evento o software inclusive que eles estão falando ali toda hora em gestão documentacional o software é o BizDocs a gente pode deixar isso bem claro aqui para vocês mas para encerrar eu queria ouvir de cada um de vocês o que vocês recomendam nesse momento em cinco minutos quais são os passos agora que os escritórios de contabilidade no Brasil e em Portugal devam seguir para superar esse momento e obter sucesso nesses novos desafios tão grandes vamos começar pela Silvia sim eu de facto é o que temos vindo a dizer eu diria que este caminho primeiro que tudo é importante parar muitas vezes ter tempo para no meio deste turbilhão todo que estivemos a viver que ainda estamos a viver é necessário que de facto os contabilistas façam uma reflexão do valor que estão a acrescentar aos clientes e da necessidade de estarem ao lado dos clientes com um tempo de qualidade para nos darem essa visão mais estratégica muitas vezes eles precisam pelo outro lado que continuem a ser os guardadores das chaves de casa claro que não podem esquecer esse papel mas que que comecem de facto a mudar esse mindset de que o caminho de terem ferramentas de que estejam disponíveis em qualquer lugar para qualquer pessoa empreendedor da área da área de contabilidade e para estar mais à frente na cadeia de processos e de negócios daqui a algum tempo Bom Roberto eu gosto muito de pensar que tudo que surge são oportunidades e essas oportunidades vêm para nos dar efetivamente opções de a gente mexer e implementar no nosso negócio em especial para o mercado contábil foi muito grande o leque das oportunidades que se abriram porque nos proporcionou uma aproximação com os nossos clientes na forma de provê-los de conteúdo provê-los de alterações que estavam acontecendo na própria formalização levar informação de números e de alternativas para o momento atual para esses clientes fazendo com que eles dedicassem mais tempo a pensar no seu negócio então hoje olhando o momento para onde nós estamos e para onde nós podemos ir é um caminho que eu posso dizer sem volta de aproximação ainda mais das empresas de contabilidade com os clientes então eu vejo como sendo esse o caminho que as empresas vão seguir para passar por esse momento que já está numa fase descendo o platô vamos colocar assim muito bem pessoal eu não sei se você tem conhecimento sobre isso mas eu queria responder uma pergunta do Watson aqui o diploma de contador do Brasil é validado em Portugal e o contador de Portugal pode trabalhar no Brasil algum de vocês sabe disso Watson ou Silvia? Eu quero ir ficar em Portugal tenho sempre que fazer o exame da ordem dos contabilistas para ser para assinar contas digamos para ser responsável de uma contabilidade de uma empresa cá em Portugal não conheço os processos de equivalência que possam existir aí sei que todos têm que passar por esse exame da ordem sim eu estou também Silvia não sei Roberto não sei se o diploma em Portugal é válido aqui no Brasil mas respondendo a pergunta dele eu posso dizer que se ele faz a conta dada aqui no Brasil em Portugal ele vai fazer com mais facilidade tenho certeza disso então é cuidar desse diploma e tirar fazer o exame e atuar também em Portugal sim sem dúvida alguma sim e nesse momento também é importante a gente criar um espaço aqui para o pessoal ali no nas mensagens né ao lado do vídeo do YouTube criarem oportunidades de networking de troca de experiências entre os profissionais da contabilidade tanto de Portugal quanto do Brasil e muitas vezes trocar até oportunidades de negócios né porque tem muitos brasileiros indo para Portugal tem muitos portugueses aqui no Brasil a Câmara do Comércio a Câmara Portuguesa de Comércio aqui no Brasil é muito atuante ela é muito importante aqui para a comunidade portuguesa empreendedora então nós estamos plantando aqui uma sementinha que irá sem dúvida nenhuma colher frutos no médio prazo aí queria muito agradecer a vocês dois Silvia e Robson foi extraordinário o nosso bate-papo a nossa conversa e dizer aí para você que está nos assistindo também muito obrigado recomendem o programa para os amigos tragam mais colegas de trabalho para assistir na próxima quarta-feira no mesmo horário no mesmo canal e a gente sempre vai trazer aqui um tema importante para você que é profissional da contabilidade contabilista em Portugal e no Brasil muito obrigado a todos e até quarta-feira que vem obrigado até quarta-feira que vem tchau obrigada boa tarde tchau 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 tchau